Então, nesta quarta-feira, o julgamento do mês de salão começa a sua segunda fase, que é a fase dos recursos. Como nós sabemos, sendo um julgamento no Supremo Tribunal Federal, não há um tribunal superior a quem os advogados dos réus possam recorrer. Portanto, eles estão recorrendo ao próprio tribunal. São dois tipos de recursos que, nessa etapa, podem ser apresentados pelos réus. Um deles, o qual não cabe nenhuma controvérsia sobre a necessidade do Supremo avaliar, são os embargos de declaração. Nesse caso, é um recurso que não tem por objetivo mudar a natureza das decisões, mas simplesmente permitir que os juízes possam aperfeiçoar a redação do seu acordo, suprimindo uma omissão, suprimindo uma contradição, ou, se não, simplesmente esclarecendo algum ponto que não ficou claro. O que é absolutamente comum em qualquer decisão judicial, ainda mais numa decisão judicial que tem mais de 8 mil páginas e foi escrita por 11 juízes quando o tribunal estava completo. Então, a etapa que começa amanhã é do julgamento dos embargos de declaração. Quem vai liderar essa etapa? Novamente, é o ministro Joaquim Barbosa, que é o relator do processo. Ele, então, vai apresentar não só um relatório desses embargos, como também ele vai começar a apresentar o seu voto. E esse voto, depois de feito, então, o ministro revisor, que também é o ministro Levandóvis, ele vai poder apresentar a sua versão. E cada um dos ministros, então, vai dizer se concorda ou se tem alguma outra coisa a agregar ao relator ou ao revisor. Então, é uma etapa muito técnica, é uma etapa muito detalhada, e isso seria num caso normal e ainda mais num caso que tem o tamanho e a quantidade de réus que esse caso tem. Então, a nossa expectativa é que, talvez, não só nas próximas semanas, mas, eventualmente, por mais de um mês, nós teremos o Supremo Tribunal Federal debruçado sobre essas questões técnicas relativas a contradições, a omissões ou a esclarecimentos daquilo que ele decidiu no primeiro semestre. E só, então, é que nós vamos saber se o Supremo vai aceitar o outro recurso, que são os embargos infringentes. Mas isso, pelo menos, nós não devemos nos preocupar no dia de hoje. Hoje é o dia, simplesmente, de começarmos a analisar os embargos de declaração. Tchau! 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 Tchau!